De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo, fazendo o meu eu Se queres partir, ir embora Me olha de onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha madura no pé Salve, salve essa nega que a Xela tem Te carrego no colo e te dou minha mão A minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha Te encontro na fé Me mostra um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego não quer ir embora De aço ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar uma rainha Precisando dormir Quando ela chega Tu me faz um favor Dê um manto a ela Que ela me pense pra onde eu vou Oh meu pai do céu Oh meu pai do céu Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar uma rainha Precisando dormir Quando ela chega Tu me faz um favor Eu mando a ela Que ela me pense pra onde eu vou O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar é no reino divino Limpinho Cheirando alecrim Salve, salve essa nega Que a Gela tem Te carrego no colo E te dou minha mão Minha vida Minha vida depende só Do teu encanto Se lá pode tranquila Teu rebanho tá pronto Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a minha rainha Precisando dormir E quando ela chega Tu me faz um favor Dê um manto a ela Que ela me pense pra onde eu vou Que ela me pense pra onde eu vou Que ela me pense pra onde eu vou Eu apenas filed Me deixa pra onde eu vou Que ela medowne E quando eu vou I offenders Me diz uma Não vai onde eu vou Entrae Uma